Música Olá, um ótimo dia pra você. O repórter NBR está no ar, trazendo as notícias do governo federal. A gente vai direto ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem as primeiras informações do dia pra gente. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Jaime. Um bom dia a todos. Olha, agora pela manhã, o presidente Michel Temer tem uma reunião marcada com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, aqui no Palácio do Planalto. Mais tarde, o presidente segue pro Palácio do Itamaraty. Ele vai participar de uma cerimônia de formatura de duas turmas do Instituto Rio Branco. E na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de proposta de reforma da legislação trabalhista. Foram 287 votos a favor, 30 a mais do que o mínimo necessário e 144 votos contra. Com a aprovação, os deputados aceleram a tramitação do texto, que agora vai direto para a votação em plenário. Em mensagem lida pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer disse que a aprovação da urgência indica uma sintonia entre o executivo e o legislativo. Vamos ouvir. O resultado obtido na votação, 287 votos favoráveis, traduz ampla maioria e um firme apoio do Congresso. Anote-se que o número daqueles que se manifestaram a favor ou contra foi de 432 parlamentares, portanto, quase 70% de apoio. A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o executivo, o legislativo e a sociedade brasileira em torno da necessidade de aprimoramento dos marcos que regem as relações de trabalho em uma economia que volta a crescer. A leitura do relatório na comissão que analisa a reforma da Previdência começou na manhã de ontem, foi interrompida, retomada e concluída à noite na Câmara dos Deputados. Veja agora na reportagem de Paulo Lassalve alguns pontos já apresentados do texto, que tem mais de 200 páginas e traz novas regras para aposentadorias de trabalhadores urbanos, rurais, professores e policiais. Antes de começar a ler o relatório da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, o deputado Arthur Maia anunciou uma idade mínima para policiais se aposentarem no país. Conseguimos construir um avanço muito significativo porque já iniciaremos na promulgação da PEC com os policiais estando já com a idade mínima de 55 anos, válida para homens e para as mulheres e sem nenhum tipo de pedágio e sem nenhum tipo de carência. Já na comissão, o relator explicou como vai funcionar a regra de transição com a idade mínima progressiva para homens e mulheres se aposentarem. Todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. As mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. Nós teremos uma reforma boa que vai proteger o aposentado para continuar recebendo, o próximo aposentado receber, a Previdência não expulsar do orçamento do governo a saúde, a educação, a infraestrutura, as emendas parlamentares, o jovem, o doente, o idoso. Nós estamos assegurando tudo isso e fazendo uma reforma para 20, 30 anos. É uma maravilha e com isso os investidores brasileiros e internacionais farão fila para investir no país, retomar fábricas paradas. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição mínimo é igual, 25 anos. Já o tempo de contribuição para receber o benefício integral vai ser de 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original, obedecendo ao teto do INSS. O benefício de prestação continuada continuará sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 57 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não poderá ultrapassar dois salários mínimos. Os próximos passos na comissão são a discussão do relatório do deputado Arthur Maia e a votação do parecer. Acordo entre governo e oposição prevê que essa votação deve ocorrer na primeira semana de maio. Aprender sobre a cultura e a arte indígena. Na semana em que se comemora o Dia do Índio, quem estiver no Rio de Janeiro vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre os primeiros habitantes do nosso país. O Museu do Índio, na região do Porto, Carioca, traz exposições e oficinas para o público. Artesanato, roupas, dança e retratos que registram a vida e a história dos povos indígenas brasileiros. Na semana que celebra o Dia do Índio, o Rio de Janeiro recebe a exposição Artes Indígenas. No coral dos artistas guarani, da aldeia de Paratimirim, no Rio, a língua nativa faz um apelo por respeito e amor à natureza. A exposição é uma iniciativa do Museu do Índio do Rio de Janeiro, que documenta a língua e a cultura de 35 povos indígenas. Grande parte desse acervo é resultado de oficinas feitas com os próprios índios. Nós levamos softwares, nós levamos equipamentos, nós deixamos esses equipamentos também com os nossos pesquisadores indígenas. E eles também nos ensinaram, junto com os mestres indígenas, quais são os aspectos relevantes da cultura deles e de que maneira nós poderíamos desenvolver esse trabalho. Durante a programação especial, oficinas produziam cesta de palha e esculturas de madeira, conhecimentos que precisam ser documentados e repassados para futuras gerações. Era a nossa maior preocupação a transmissão de saber e a documentação desse saber. A documentação para que seja preservado, para que para as próximas gerações eles possam ter acesso a esses documentos. Ou seja, um conjunto de ações que visavam, fundamentalmente, preservar aquilo que o povo que estava participando do projeto, ele tivesse interesse em preservar. Ivanildes faz parte da aldeia de Paratimirim e conta como a etnia guarani preserva a cultura por gerações. A gente preserva ela com nossos pajé, né? Porque é um conhecimento que os mais velhos passam para os nossos mais jovens. Ivanildes defende que a preservação da cultura indígena caminha lado a lado com tecnologia e novos conhecimentos. 500 anos atrás passou. Então, 500 anos atrás eram pessoas índios com suas roupas tradicionais. E hoje passaram-se 517, 18 anos, está indo para os 18 anos. E hoje a gente tem que ser visto como hoje somos. Como que o índio hoje vive. Então, isso, se tiver esse respeito, já é um bom avanço, né? Respeito que deve ser para a vida toda e não só no Dia do Índio. O Dia do Índio para a gente é todo dia, o dia de respeito. Todo dia é dia de respeito. Não é só naquele dia que a gente tem que falar de respeito, né? Porque todo dia, toda hora, todo momento, a gente tem que ser respeitado e respeitar o próximo. É isso aí. Está dado o recado. A programação completa na internet, no site museudoíndio.gov.br. A gente fica por aqui. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.